Você é a maior paixão Como se fosse um passarinho perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços te mandei gozar Assim como Deus criou o inverno e a primavera Ex-mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Assim como Deus criou o inverno e a primavera Ex-mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor É praza viva incendiando o meu coração Seu corpo se entranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão domado Um tigre sem garras, um peixe pisgado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão domado O tigre sem garras, um tigre sem garras, um peixe pisgado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela